Salve o garoto, quem fala é o Dark E bom galera, hoje nós vamos fazer a nova mazmor que chegou aqui Arco, 600 de dano Esparo, 400 e 290 Amadura principal, 4200, amadura secundária 3 e 500, escute o pé de pato no inventário Porque não sei o nome, agora vamos ver o que é a mazmor de hoje Pra esse cara como brutal, Teresino Qual é a luta principal? Nada de mais Vamos lá, primeira entrada gratuita, segunda 5, 10, 15 e 20 ambas Olha só Mazmor da Swamp Então já sabe como é que é, provavelmente deve ter Pulo da Swamp, Tramontina Não tem de aranha, parede e muito mais Vamos lá, esse mazmor já fiz um tempo atrás Então já sei como é que faz aqui Dá um licenciinho Olha só, tem a primeira salinha, salinha de Teresino Teresino é bem chatinho Porque ele dá muito dano e tem muita vida Então vai no arco ou na doze, não vai na espada Porque sua armadura não vai aguentar nem a sua vida A sala é gigante Olha só, me deu muito dano A sala é gigante Então eu fico correndo pela sala e atirando Vai demorar? Vai, muito Mas é o meio mais seguro possível De se fazer salinha aqui, tá? E pronto Finalmente aqui abatido com sucesso Como vocês podem ver aqui E o som foi embora Então eu vou sair e entrar rapidão para o som voltar No começo da mazmorra Isso não pode acontecer O Teresino tem planta como vocês viram E minha armadura aqui está bem danificada Já voltamos aqui E como vocês puderam ver Eu fui atingido Umas três vezes No máximo aí Eu fui atingido Gastei umas porçõezinhas de cura E a minha armadura desceu Muita durabilidade O Teresino é muito forte Como vocês sabem Causa muito dano Então é uma vida até que alta Então vai ter que ser na doze E no arco mesmo Vai demorar um pouquinho Mas faça com segurança Para não morrer Logo no início Vamos começar a pegar nos baús aqui já E partindo para os próximos locais Primeira salinha já foi assim Um pouco pesada, né? Mas o Manda Clássica é como brutal Vamos ver se realmente está brutal Ou não Olha só Tem algumas bifurcações bem ali, ó Para ir para outros caminhos Peguei boleadeira Boleadeira é munição Então olha o que nós temos aqui, ó Tramontina Oxê, doze Vamos aí Ah, está bugada Não vai morrer, né? Pois é Quando está bugada assim não morre Tramontina, o Ter de Aranha Não mata e hitkill, tá? Apenas tira um terço Ou 50% da vida No máximo Isso aqui é apenas para consumir tempo mesmo Não é mais uma hora da Swamp É sempre bom você evitar Passar por cima dos dutos de ar Que sai esse gás tóxico aí Causa pouco dano Mas causa dano, tá? Então é bom evitar Também tem aí A pressura de plates Que é a placa de pressão no chão Que é o carpete Que é bom evitar pisar também Porque vai ter espinho Em alguns espinhos Inclusive Vai ter aí Uma toxina Que vai distorcer a visão Essa linha aqui, ó Tando boa Vai na espada No arco Ou na doze Não tem problema Essa linha é bem padrãozona Pronto, essa linha finalizada Mesmo que a titanoboa Te morda Tá tranquilo, tá? Porque como você está Com a armadura Nessa salinha aqui Não vai desmaiar Tá bem tranquilo Então não se preocupe muito com isso Pode ir na espada No arco Ou na doze Aqui tem um baúzinho Que eu não peguei Para não esquecer Tem um laguinho aqui Ainda bem Inclusive A titanoboa Deve ter implante, tá? Mas como você sabe A titanoboa Não é domesticável, tá? Você apenas Pega o implante Para colocar no tapete Então Não vale muito a pena, né? Aqui nós temos mais Dois caminhos Aqui é sala de bicho Salatrol, Carnotauro, Raptor Salatrol primeiramente Mata criatura Diferente Depois as criaturas iguais Então vamos primeiramente Matar aqui O Carnotauro Olha só Vocês viram? O Raptor spawnou Instantaneamente Assim que eu matei O Raptor Opa Tivemos uma interrupçãozinha aqui Vou finalizar essa linha aqui Primeira É, hoje está um pouco complicado Enfim Retornamos aqui Perdão pela demora E vamos lá Prosseguindo aqui Como vocês viram Inclusive Vocês viram que eu matei Os Raptores Que são as criaturas Que se multiplicam Então eu matei eles E novamente Eles voltaram A spawnar Isso aí é um exemplo Perfeito para vocês entenderem Como funciona a sala troll Sempre mate A criatura diferente Por aqui não Sempre mate É a criatura diferente Primeiro, tá? Olha só Paredinha Dançou Passou Não tem segredo Canguru Ah, inclusive Nessa masmurra Pelo que eu pude perceber É que nós temos Quatro criaturas Pelos corredores Todas as criaturas Que vocês vão ver Pelos corredores Todas elas vão ter Implante, tá? Aqui no caso Eu percebi que são quatro Tapejara Pate Canguru E o escaravilho Normalmente são de três As criaturas Que nós temos Pelos corredores Todas elas vão ter Implante sim, tá? Ah, tem que voltar agora É por aqui não Os corredores aqui São sempre muito longos Cara, muito longos Vou gastar muito tempo Andando É improvável Mais tempo do que lutando Paredi Que dança É assim, ó Vamos esperar ela Fazer o time aqui E você consegue passar Assim, ó Tranquilão Tranquilão Pra você não morrer Tem mais um barrozinho Aqui isolado E o caminho certo É pela direita Então só é vir por aqui, ó Aqui E agora voltar E ir para o caminho Da direita É a questão de bicho Não, não é Tem apenas dois baruzinhos aqui E mais um caminho Ali na parte de baixo Aqui é um tapete de cobra Eu acho que sim E aqui Alguma coisa de trai Que deve ser uma cela Eu acho que esse baruzinho Eu não peguei, ó Esse daqui, ó Agora só eu vim Para esse lado aqui, ó Ele é um laguinho? Não, não é Tem um baruzinho aqui, ó Mais tramontinho Tem de aranha Como eu disse Não mata de hitkill, tá? Caso ela te atinja Não te mata de hitkill Apenas para consumir tempo mesmo Ah, aqui é a chave, ó Aqui é a chave Como vocês podem ver O baruzinho da chave Sempre tem um som diferente E dá para você perceber Apenas escutando Então aqui é o baruzinho da chave Nessa área aqui Então tem que vir Obrigatoriamente Inclusive Eu sempre recomendo Para vocês anotarem Quais baús Vale a pena pegar E quais baús Não vale a pena pegar Porque assim você Ocupa menos tempo Fazendo a masmorra Eu sempre faço isso Quando eu faço a masmorra Pela segunda vez, tá? Parelezinha lenta, ó Demora de 10 a 15 segundos Para bater E eu sempre faço isso Assim para outros baús Que vale a pena E os que não valem buscar Porque assim eu faço a masmorra Em 15 minutos No máximo aí Enfim Como vocês viram A parede ali é lenta Para quem não sabe Em servidores Não tem distinção de parede Todas elas vão ser dançantes Todas as paredes, tá? Então elas não vão ser Não vão ter Outras variações É por aqui Normalmente No offline Nós temos Ah, isso também já acabou Nós temos aí De 4 a 5 variações De paredes, tá? No offline Mas no servidor É só a dançante mesmo Que eu mostrei para vocês Lá no início Até agora foram aqui Apenas um baú premium O que foi que eu peguei Que estava escrito O nome cobra Será que eu confundi? Provavelmente sim Então vamos voltar O caminho é por aqui, ó Falta 3 baús aqui Nessa parte superior Eu acabei pisando aí Um carpete Que me deu esse debuff aqui Esse aqui é o debuff Que eu falei para vocês Que alguns espinhos causam Que é divisão distorcida Demora um tempinho Mas depois sai, tá? É apenas para prejudicar A visão mesmo Falta aqui apenas 2 baús agora Já peguei um que tinha ali Agora falta apenas Esses dois aqui, ó E vamos prosseguir Falta o último Que é aqui na Aqui, ó Até o debuff já saiu Esse aqui é o último baúzinho Desse lado Agora você vai pegar ele E voltar lá por início, tá? Vamos sinalizar aqui Esse lado da masmorra Até que demorou bastante Mas foi bem tranquilo, tá? Foi esse ladinho Que foi bem tranquilo O que nós temos aqui? Tech Ah Aqui é o baú de estrutura tech, tá? Lembrando que Pro baú de estrutura tech Você pode conseguir Tanto o tech replicador Como também a tech tina Porque são itens considerados Estruturais E agora você vai voltar Lá por início Já estamos aqui no início Onde começamos a fazer a masmorra Agora é só ir para a direita Aqui, ó Que nós não havíamos ido ainda Tem mais um baúzinho aqui, ó E vamos prosseguir Como eu disse Até agora foram Três salas de desafio E foi bem tranquilo Até agora, né? Acabei de pegar aqui Um pouco de munição Como vocês podem ver E masmorra normalmente Sempre vem muita munição Muito consumível Então é algo normal De se adquirir, tá? Muito mesmo Vamos agora continuar aqui, ó Pra esse lado aqui, ó Tem um baúzinho ali já E aqui provavelmente É uma salinha De desafio Salatrol Matar o Pachnisossauro E depois o Trike Pronto, salinha finalizada O Trike tem sim Plant Provavelmente o Pachnisossauro Também tenha, tá? Como eu coletei o corpo dele Não tem como eu olhar Mas provavelmente sim Aqui nós temos o quê? Um baúzinho Unicamente E um caminho Bem longo E extenso Para a parte superior aqui Novamente Nós temos aqui Uma bifurcação Como vocês podem ver Aqui no mapa Para a esquerda E para a direita Olha só Laguinho Laguinho normalmente Tem sangsuga Tá de uma a três E caso você precise de água Passa correndo Aí por dentro E enche o cantinho Nós temos isso aqui O quê? Aqui, ó Botas de motim Então é baú de roupa Inclusive Vocês me perguntam Bastante Se existe Mais de um tipo De sangsuga Sim, existe Existe a sangsuga Vermelha Que é a que causa A febre do pântano E a normal Ambas São bem chatinhas Porém a vermelha É um pouco mais perigosa Porque a febre do pântano Só se cura Com antídoto E aqui nós temos o quê? Cerveja Então é baúzinho De consumíveis A sangsuga Até mesmo muda de cor Depende do bioma Que ela está Por exemplo A sangsuga normal Ela fica um pouco Esbrançada Na masmorra de gelo A sangsuga normal Já a vermelha Até onde eu sei Não muda a cor E aqui Mais consumíveis Para variar E esta menina está Indo embora Já também Aqui é o último Mais um baú prêmio Tapete de macaco Mais um baú prêmio Mais alguns consumíveis Aqui Bem interessante E agora É só voltar para a bifurcação Já ia Já ia aqui Errando o caminho Já fui Voltando lá Para o início É aqui para a direita A porta está aqui Então aqui está a porta Nós temos aqui Um caminho para baixo Um para cima Novamente Então vamos primeiramente Para cá Porque aqui pelo visto Não tem saída Aqui tem um baú Na esquerda Aqui É aqui mesmo Sempre quando tem um corredor Assim muito limpo Sempre olhe para o chão Porque pode ter uma parede Nunca confie muito No arco não Quando está aqui Um caminho muito limpo Pode ter uma parede E você não vai nem ver No caso aqui não tem Aqui tem uma salinha Vamos ver de que é Ah sem armadura Carnotauro Esse canguru vai atrapalhar Pega o arco Não a doze não Por que não pega a doze A doze tem aquele tempinho De recarga Quando você acaba a munição Quando você vai recarregar a doze Você fica um pouco mais lento Então não pegue a doze Vai apenas no arco Vai demorar um pouco Carnotauro aqui Você está sem armadura Então no máximo Três golpes Dois golpes Você vai morrer Depende da sua vida também Se você tiver pouca vida Dois golpes Um pouco mais de vida Três golpes Pronto Sabe Minha finalidade com sucesso Carrotauro tem sim o implante Como eu disse para vocês Evite o máximo possível E o contato com eles Mesmo que as vezes É inevitável Até é ruim Porque as vezes Você clica para correr E não vai Pois é Mas use sempre o arco Porque a doze Quando você for recarregar ela Vai ficar um pouco mais lenta Então Tenha um pouco de garantia Que você vá sobreviver Essa linha é bem perigosa Essa linha é bem perigosa De você fazer Aquela sala do Teresina É mais tranquila Peguei mais um baú prêmio Mais um baú prêmio Nós temos que voltar agora Tem alguns baúzinhos ali no meio Até agora eu peguei três baús prêmio Não foi? Acho que foi Vamos ver no final A quantidade de loot que eu peguei Porque pelo que eu pude perceber Aqui tem muito baú Mas quantidade não é qualidade Como eu sempre digo para vocês Tem muito baú Mas né Opa Salinha de sapo Veloz Quando tem o simbolo da garra Quer dizer que o dino Que a criatura é um pouco mais rápida Que o normal Então aqui é salinha de sapo Veloz Não desmaie E mate eles na espada Pronto Salinha finalizada Como eu disse para vocês Seja o mais rápido possível E mate os sapos na espada O topor do sapo Funciona de maneira diferente Eu expliquei isso para vocês Algumas vezes Cada criatura Tem uma funcionalidade diferente Com o topor Então o escorpião A aranha O sapo A cobra O topor vai subir Rápido ou lento Dependendo aí Da criatura Vocês podem ver O topor do sapo aqui Sobe lentamente Olha só Então isso aqui é um perigo Porque você até se distrai Olha para ele que dança Calma aí Dança ocorreu Então o topor do sapo Que o sapo consegue aplicar Sobe lentamente Então isso pode ser um perigo Porque você pode ficar extraível E acaba desmaiando Então eu vou ficar prestando atenção aqui Para o topor Não subir até o ponto De desmaiar Não adianta eu ficar comendo Estimulante Frequentemente Tem que esperar o topor subir um pouquinho Aí eu vou e como estimulante Porque o estimulante O estimulante não funciona Quando o topor está zerado Então ele não vai anular Ele vai apenas reduzir A minha vida está um pouco baixa Então eu vou esperar a vida recuperar um pouquinho E o topor zerar E já volto com vocês Porque aqui é uma sala de trodão E eu me lembro bem A armadura está bem ruim Vamos trocar a armadura Porque está bem danificada já E aqui é uma sala de trodão Mesmo que é uma sala de trodão Sem armadura Eu vou trocar Vamos lá Olha só o que eu percebi Eu tenho essa poção Que recupera a vida Constantemente Então eu vou tomá-la Essa aqui Essa verde aqui É a grande E aquela verde ali É a pequena Então eu tenho as duas Eu devia ter feito isso antes Nem tem percebido Olha só Quanto superior direito Tem ali Colocar o escudo Vamos lá Trodão Sem armadura Então você vai vir aqui Para o canto da sala Colocar o escudo E eliminá-los Como vocês podem ver No canto superior direito A poçãozinha de recuperação de vida Está ativa Ah Está noite lá fora Olha só Vocês estão vendo Quando está noite Trodão Recebe menos dano Causa mais dano E é mais rápido Vocês estão vendo Que eu estou dando Pouquíssimo dano nele Olha só Batendo com a espada Aqui Dando pouquíssimo dano Pouquíssimo dano Então quando está noite É o pior momento Para você fazer Essa salinha aqui Então venha fazer A masmoridia Que vai ser mais tranquilo Pronto Essa salinha finalizada Com sucesso Para quem não percebeu No vídeo acelerado Essa poçãozinha Me ajudou bastante Porque eu tomei Alguns golpes Do trodão E a poção Recuperou minha vida Então Poçãozinha excelente Eu sempre me esqueço De usar as poções Que eu pego Na masmorra O trodão Tem sim o plant E como eu disse Não venha A noite Porque ele vai ser Mais rápido Causar mais dano E receber menos dano Agora eu só ia vir Para cá Olha tem mais uma Aguinha aqui Aqui é o baú principal Será Provavelmente é Eu nem vi O que nós tínhamos Lá de opções Do baú principal Fora o item stack Olha só Aqui é a sala do bojá Vamos ver Tudo que eu peguei Aqui Enquanto a vida Sobe aqui A poção Aqui é o baú principal Peguei escudo Escudo não Peguei a escuba Três baús prêmios Muita sela Olha só Muita poção O loot É Interessante Mas o masmorra Realmente é classificado Como hard Ou brutal Vamos lá O boss é água viva Então vamos matar ele Aqui com tranquilidade Esse masmorra Realmente é classificado Como média Ou brutal O loot Tá até que interessante Mas não sei se fala Muita pena não O boss é água viva Cada vez que você mata ela Ela se multiplica Não vai na espada Porque você vai desmaiar Já que ela dá choque Choque da topor Então vai no arco Na flecha Você até consegue Matar ela na espada Porém você tem que Primeiramente repartir ela Em algumas vezes Aí você consegue Matar na espada Mas por enquanto Vai no arco mesmo E pronto Masmorra final Com sucesso Tranquilo Vamos ver quantos elementos Vem aqui 20 elementos E troféu Masmorra classificado Entre hard E brutal Eu particularmente Não viria Aqui mais de uma vez O loot Tem 3 baús prêmios Aqui O loot principal Não é legal Porém né Se vale a pena ou não Vim aqui mais uma vez Essa opção Eu vou deixar Para vocês decidirem Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Quem gostou deixa o like Se inscreve no canal Comenta e compartilha